Porque a situação do Hospital do Valentina, esse hospital que inclusive está atendendo exclusivamente crianças com Covid-19, ele está com todos os leitos de UTI ocupados. Só que é o seguinte, apesar de ainda ter leitos de enfermaria, a direção do hospital já veio esclarecer sobre o qual deve ser o momento para que essa mãe, que essa pessoa possa buscar o atendimento dessa criança no Hospital do Valentina. Acompanha comigo a reportagem. 100% de ocupação nos leitos de UTI. É assim que se encontra atualmente o Hospital Municipal do Valentina. Referência no atendimento a crianças e adolescentes com Covid-19 e sintomas respiratórios gripais. Estamos com 100% de leitos ocupados. Desses 100% de leitos ocupados na UTI, são 10 leitos. São 7 Covid-19 positivos, 3 não Covid, que já foram Covid, mas já saíram do período de transmissão, mas que a gente também não consegue regular para outra unidade por falta de vagas. Dos 10 pacientes internados na UTI, 3 não foram vacinados e fazem parte da faixa etária da vacinação. Dos 13 que se encontram na enfermaria, apenas 2 foram vacinados. A grande maioria das crianças que nós temos internadas, elas não tiveram a dose da vacinação. Só duas crianças, num contexto de 13, na enfermaria, que foram vacinadas. As outras todas não tiveram a primeira dose da vacina. Isso em crianças acima de 5 anos, que é onde a vacina realmente tem se proposto. Apesar da referência para pacientes com Covid, o hospital tem recebido uma grande demanda. Segundo a diretora, os atendimentos são feitos e encaminhados para os locais de referência, mas esclarece quando os pais devem buscar o atendimento no Hospital do Valentina. Na iminência de uma síndrome gripal ou de um desconforto respiratório grave. A síndrome gripal é caracterizada por tosse, febre, coriza, congestão nasal e sintomas até 7 dias. Não precisa levar na unidade crianças com muito mais dias de sintomas e que já estejam medicadas, a não ser que elas venham a piorar. Ai meu Deus, é uma aflição tão grande, porque na hora que o menino adoece, que você dá o remédio de febre e a febre não baixa, eu sou mãe. A primeira coisa que a gente faz, correr para o hospital. Mas nesse momento não é a orientação, tá? A não ser que, como a doutora Tânia disse aí, a criança esteja realmente desfalecendo, esteja muito caída. Mas enfim, gente, vamos nos cuidar e vamos tomar a vacina, tá? Porque a vacina é o nosso único caminho. Você viu quantas crianças aí já deveriam estar vacinadas e não estavam? Ó, deixa eu trazer para vocês a informação sobre a vacina aqui em João Pessoa.